É a semana de SUV, prêmio SUV luxo aqui na Pacific Motors. Gente, pra você que tem aquele sonho de andar naquele carro máquina, aqui tem, não tem, Fábio? Isso mesmo, Tiago. Olha só que nave espacial. É uma Gran Santa Fé, ano 2014 e 2015, com apenas 75 mil quilômetros. Olha a oferta desse carro, de R$ 127,900 por R$ 124,900. Lembrando que esse carro aqui cabe todo mundo, até a sua sogra, é um carro gigantesco, é um carro família. Agora, se você quer outro modelo, sabe aquele que tem três letras? HRV, aqui tem, né? EXL, com apenas 44 mil quilômetros. É um carro de R$ 127,900 por R$ 124,900. É isso aí, agora a nossa próxima oferta, pra você que não quer ser um cara mais discreto, quer ser um cara, chegar, chegando, discreto. Eu fiz isso só pra falar do Creta, mas não ficou legal, não. Fala, Pelé, é o Creta. Vamos lá, Creta Pulse Automático 1.6, com apenas 23 mil quilômetros. Olha a outra oportunidade, é um carro de R$ 93,900 por R$ 89,900. Gente, nós estamos falando de um SUV com 23 mil quilômetros rodados, pelo preço de qual mesmo, Fábio? Você falou? R$ 89,900. É isso aí, gente. Três ofertas sensacionais, porém o estoque tá lotado esperando você aonde? Aqui na Pacific, né? A maior de Minas, a número um em vendas. Vem pra cá. Vem, 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 vem. SUV, aqui tem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem.